O Ricardo Goulart foi apresentado nesta tarde de sexta-feira após um treino como jogador oficial do Santos Futebol Clube, já treinou, como falei, saiu de um treino o Santos venceu a portuguesa Santista pelo placar de 3x0 lá no CT Rei Pelé e muitas perguntas a respeito dos colegas ali, a respeito das condições físicas do Ricardo isso é normal, é um jogador que passa por uma cirurgia no joelho, fica um tempo afastado enfim, vende o futebol chinês, ele inspira muitas desconfianças por parte da imprensa até por umas notícias que saíram lá e tal o jogador explicou ali o tempo de recuperação dele, o fisioterapeuta particular que trabalha com ele já há muito tempo que vem tratando da recuperação dele eu confesso a você que achei uma contratação de risco no início era um dinheiro muito alto que seria investido, com os padrões do Santos hoje, atualmente mas que se ele estivesse bem física e clinicamente, é um jogador que pode agregar muito pode mudar o Santos assim de patamar e fazer com que outros jogadores melhorem também e atuem de uma maneira melhor tipo o Marinho, tipo outros jogadores que tem ali o próprio Batistão e tantos outros jogadores, a molecada ali, o Pirani, o Marcos Leonardo enfim, acho que tudo isso pode ajudar e ele é um jogador, sem dúvida nenhuma, que pode contribuir muito para isso e fica a nossa torcida para que isso ocorra tem também a questão de... o Santos tem apresentado poucos reforços até o momento o Bauman que foi apresentado essa semana, o Bruno Oliveira também jogadores que vem agradando o técnico Carilli o Bauman ontem também muito feliz na coletiva dele, falei das palavras dele ali jogadores que mostram vontade de atuar pelo Santos o próprio Ricardo Goulart também porém o Ricardo Goulart dificilmente vai se liberar talvez, menos que saia a liberação do BID hoje aqui mas acho que dificilmente ele estreia na quarta-feira contra a Inter de Nimeira questão de documentação na China, porque ele estava registrado na China e sempre demora um pouquinho, isso é normal mas até bom, se não estrear, ele ganha mais um tempinho aí para treinar ele ia entrar melhor ainda, fisicamente falando aí é ritmo, tem que ganhar ritmo, tem que adquirir ritmo e tal o Carilli já admitiu que ele vai atuar como um cara um meia mais de chegada e não segundo homem de ataque ali ele tem ali o Marinho, o Marcos Leonardo tem o próprio Batistão então o Ricardo Goulart se encaixaria mais no meio ali aquele cara que vai dar aquele passe mais refinado ali coisa que em alguns momentos o Diego Tardelli fez no ano passado no Santos que tinha um problema físico, não aguentava jogar e tal então o Ricardo Goulart acho que chega para ser esse cara aí essa cabeça pensante ali para dar esse último tapa na bola ali eu acho interessante, eu acho interessante e assim, vamos torcer muito, né? repito, eu tinha minhas desconfianças assim para a contratação dele mas acredito que o Santos se cercou de todas as garantias e médicos que avaliaram e analisaram os números a performance do atleta nos exames médicos, enfim torcer para que isso agora dê certo já que veio, meu amigo, agora torcer para que dê certo assim como o Bauman, assim como o Bruno Oliveira o Madson, o Santos deu uma esfriada aí nos interesses não oficiais aí a respeito dele, nas sondagens que tinha o Santos não deve liberar até porque como não tem esses laterais de marcação o Santos deve atuar nesse 3-5-2 ou no 3-4-3 vai depender do jogo, do adversário enfim, da como vai jogar o Santos tem essa deficiência dos dois laterais que não marcam muito eles são mais alas que vão para frente só que eu participei do Baixado Esporte hoje e o João Paulo, o Papa da Bola, estava lá e ele falou o seguinte falou, cara só que quando vai tem que resolver, né? os alas tem que ir, tem que resolver cruzar igual o Lucas Pires cruzou na cabeça do Juan Seco pela copinha daqui a pouco eu vou falar de copinha aqui e na lateral e na linha de fundo cruzar ou o Madson fazer os gols, né? enfim, só que agora vai ficar sem o Madson agora porque você tem outros jogadores que vão jogar ali na frente não sei se vai ter esse espaço tanto para o Madson ano passado era um improviso atrás de improviso você ia colocando um Marinho muito tempo fora e aí tinha essas aberturas ali agora, o elenco tem que ser reforçado, né? e de preferência não perder as peças que tem para que o Santos tenha uma temporada melhor do que foi do ano passado eu tenho certeza que vai ser tenho certeza que vai ser o ano do Santos começa bem diferente do que foi o início do ano de 2021 que o Santos veio de uma final de Libertadores terminou o Campeonato Brasileiro na classificada para a pré-Libertadores mas o Santos não tinha técnico o Santos estava perdendo os jogadores e um pepino atrás do outro o Santos tinha Transferban tinha Caio Jorge que tentavam ainda fazer uma renovação contratual com ele para ele não sair de graça no fim ele saiu largou uma esmola para o Santos ali e esse ano não esse ano a gente já começa com técnico por isso eu sempre falei da importância de se manter o técnico no final do ano passado falei, tem que ficar o Caribe em ponto para já começar com um rumo porque senão tem que buscar um técnico de novo e deu certo, ele ficou e aí contrata começa a contratar o Santos deve contratar mais jogadores precisa contratar mais jogadores até a visão do Campeonato Brasileiro tem Copa Sul-Americana tem Copa do Brasil e tem o Paulista precisa reforçar rechear um pouco esse elenco de jogadores prontos porque promessas nós temos um monte promessas tem meninos da base tem meninos da Copa São Paulo tem os nossos meninos ali tem o Pirâmide tem tantos outros ali tem o Sandro tem outros que já ganharam uma casca que eu acho que esse ano eles vão render muito mais acredito e torço muito para que isso ocorre agora torcedor tem que ter paciência também não é porque o cara erra um passe ali que não presta que o menino que o anjo erra isso aquilo não vale nada não é assim cara tem que ter paciência se fala muito no calor da Copinha agora a gente vai falar do Santos ah não tem que subir o Lucas Pires tem que subir o Sandro Perpeto tem que subir o Juan Seco Lucas Barbosa o Ed Carlos beleza só que o maior torcedor começa o cara não pode errar um passe que já começa a descer a lenha no cara ele tem que chegar e arrebentar com tudo sair driblando meio time fazer gol se não não serve não é assim cara mas está no papel dele o torcedor está no papel dele falando em torcedor antes de entrar na Copinha parabéns a torcida do Santos que atingiu aí os 30 mil sócios cara muito bom muito bom vamos agora a 35 depois a 40 depois a 50 mil parabéns parabéns ao torcedor que está entendendo o momento do clube que está entendendo que precisa participar mais do clube né e quando eu falo é participar é participar ajudando com um pouquinho ali e ajudando a participar das decisões do clube daqui a pouco ele pode escolher presidente daqui a pouco ele pode participar ele vai votar na arena se sai ou não sai ele vai ter esse poder de voto né e vai ser ouvido tem defeitos? tem claro que tem todo sócio torcedor tem problemas o do Santos não é diferente o Santos está sendo reformulado completamente tem empresas trabalhando com isso aí empresas que estão fazendo a coisa virar em outros clubes e eu tenho certeza que no Santos agora vai também o torcedor vai entender esse momento o quanto ele é precioso e fundamental para o crescimento do clube o Santos era para ter no mínimo 100 mil sócios no mínimo mas tudo bem a gente vai lá a gente chega lá vamos com calma que a gente chega lá buscar aí 35 40 depois 50 mil que está no final do ano a gente tem aí 60, 70 mil ou até mais vai depender muito da performance do clube eu entendo que isso aí o que manda muito isso é como o clube está entregando dentro de campo tem torcedor que só enxerga isso não enxerga as outras coisas a austeridade o programa a limpeza a faxina que está sendo feita a questão da saúde financeira do clube e essa diretoria pode reclamar de tudo mas pelo menos isso eles estão fazendo bem feito a questão do futebol com a chegada do Edura Sena meu amigo a coisa mudou de patamar também como dizia o Bruno Henrique é outro patamar agora é outro patamar porque ele colocou na mesa na negociação com o Marcos Leonardo inclusive eu vi uma entrevista do empresário do Marcos Leonardo na tribuna parabéns aí pela tribuna pela entrevista contando detalhes foi fundamental a presença do Dracena e é isso tem que ter cara de futebol para falar de futebol cara de finanças para falar de finanças e o gestor para comandar tudo isso aí o Santos entra em campo daqui a pouquinho contra o América de Minas semifinal da Copa São Paulo de futebol juniores não vai chover está um sol danado aqui em São Paulo acho que também não vai acabar a energia então o jogo será na Cleto Campanella o Santos terá quase 4 mil torcedores e o restante 800 torcedores para o América de Minas eu estou muito confiante e vou torcer muito não dá para cravar de quase 140 times o Santos ficou entre os 4 eu acho que está mais do que cumprido ali a missão do Santos nessa competição ficar entre os 4 cara ponto é onde o Santos tem que estar se vai chegar na final se vai ser campeão eu não sei eu vou torcer muito primeiro para que chegue a final depois independente de quem seja o adversário se chegar na final meu amigo aí é final aí é final aí são outros 500 mas hoje eu acho que é fundamental a gente torcer para o time chegar na final se ficar entre os dois cara está de bom tamanho ah base isso então está chegando sub 15 também está avançando as coisas começam a acontecer por isso que eu falo esse ano vai ser diferente já está sendo diferente e você torcedor é fundamental para que isso melhore mais ainda seja sócio participe do programa sócio torcedor escolha o plano que caiba no seu bolso ali a CF tem aqui tem a como você ser sócio aqui tem as tags aqui na descrição desse vídeo e vamos para cima eu sou mais Santos hoje acho que o Santos avança pelo América amanhã a gente fala mais sobre isso para cima dele Santos boa sorte Goulart boa sorte Bauman e boa sorte Bruno Oliveira vamos que vamos peixão tchau 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 tchau